O suspeito foi apreendido com três notas falsificadas, uma impressora e um scanner. A apreensão ocorreu após investigação policial e denúncias de testemunhas que organizavam uma festa e perceberam o uso de notas falsas na compra de ingressos. O serviço de inteligência da PM, depois da primeira ocorrência de nota falsa no último período na cidade, já vem realizando monitoramento, levantamentos e hoje, com mais uma informação, nós chegamos à prisão de um dos autores, provavelmente há mais autores envolvidos, mas realizamos a prisão de um com uma nota de 50 e duas notas de 100, com características de serem falsas. Na casa do autor foi localizado um scanner e um computador que provavelmente tenha sido utilizado na confecção dessas notas. Supõe-se que estejam relacionados com o crime. Uma testemunha, que não quis se identificar, conta que esta não foi a primeira vez que o suspeito utilizou o dinheiro falsificado. Então, ele foi lá em casa comprar um ingresso, a gente vendeu, aí quando a gente foi ver a nota era falsa. Nessa primeira vez a gente não encontrou ele. Aí nessa outra festa ele voltou e voltou com a nota falsa. Da primeira vez a gente não vendeu, falou que não tinha troco. Da segunda vez a gente chamou a polícia. Aí a polícia apareceu lá e foi pego. Aí trouxe o derro para cá. Era uma nota de... Primeira vez só uma de 100, a gente ficou no prejuízo. Aí dessa outra vez ele estava com uma de 100, uma de 50. Aí tentou passar de 50. O suspeito foi encaminhado para a polícia judiciária, que deverá ratificar o flagrante. A carga da polícia judiciária, a princípio, acredita-se que vai ser ratificado o flagrante do mesmo. Então, vamos lá.